No âmbito até internacional, a polícia de Paris está em busca de uma brasileira de 44 anos que está desaparecida há 10 dias em Paris. A família dela aqui no Brasil, inclusive, está mobilizando as redes sociais atrás de respostas, compreender onde exatamente ela está. Isabelle Saleme é quem conversa com a gente sobre esse assunto. Oi, Isa. Oi, Elisa. Olha, a família da Fernanda de Oliveira, que é de Botucatu, aqui no interior de São Paulo, está fazendo o que pode para tentar pegar algum tipo de informação a respeito dessa brasileira que está desaparecida ali em Paris desde o último dia 6. Ela foi vista pela última vez no dia 6, mas falou com a família ainda um pouco antes, no último dia 3. Eles estão tentando contato com organizações não governamentais, uma organização não governamental brasileira que está tentando ajudar ali na comunicação com a polícia, também com hospitais e até o IML. Bom, eles também já entraram em contato também com o local onde a brasileira trabalha e também pediram para que alguém fosse até a casa dela, mas até agora nada, não tiveram nenhuma pista de onde a Fernanda de 44 anos poderia estar. E a família está estranhando justamente porque ela é uma pessoa muito comunicativa, muito ativa e que vinha tendo contato com a família, mantinha esse contato muito frequentemente. Ela estava lá em Paris há um ano, mais ou menos, foi com a prima, só que a prima resolveu ir morar nos Estados Unidos um mês depois e ela então começou a morar sozinha em Paris. Bom, a gente, a família falou que entrou em contato também com o consulado geral brasileiro lá em Paris e que estão ajudando, eles estão ajudando da melhor forma, estão tentando prestar assistência à família, assim também como o Itamaraty que está acompanhando o caso de perto. Elisa. Obrigada, Isabel e Saleme. 10 horas e 20 minutos, virando 10 horas e 21 minutos.